Olha aqui, pessoal, acho que dá tempo da gente debater esse negócio aqui, até precisava de mais tempo, mas dá. Vamos lá, o que que acontece? Uma cena que foi o ar nessa quarta-feira, na novela das nove da Globo, Terry Paixão, novela boa, que eu tô vendo também, inclusive. Tem chamada atenção nas redes sociais. A atriz Bárbara Reis, que interpreta a Aline, está deitada na cama junto com o filho João, Matheus Assis e Caio, que é o Cauã Reinhold, né? Espetáculo. Espetáculo, se vai. Ele está vestido com uma regata, uma camiseta, né? Branca, mas a axila está pra fora. Suvacão, suvacão lá pra fora e tal, cabeludo. A axila do ator despertou os adeptos do axilismo, que eu não sabia o que que era. Mas, segundo a Fernanda Viegas, é um fenômeno de atração ou desejo sexual provocado pelas axilas. As pessoas sentem tesão na axila. Basicamente é isso, né? A região do Cauã, além de ser bem desenhada, musculosa... Gente, quem escreveu isso aqui foi a Fernanda Viegas, viu? Ela, né? Treina e tal. Ela foi descrevendo aqui, eu tô falando, o que é isso? Eu não tinha lido isso aqui antes, não. Aí falou, além de ser musculosa, o suvaco do cara ser musculoso e até cabeludo ainda. Enfim, que aí deixa a parte ainda mais desejada. Ó, Silvana... Olha lá, tá a foto do homem, tá aí, ó. A suvaqueira dele. Dá pra dar uma lambida nesse suvaco ou não dá, Silvana? Olha... Aí é demais, né? É. É... Eu achei uma beleza. Eu até gaguejei aqui sem meu nome, olha. Eu achei um espetáculo. Ai, ai, eu doutor... Um deus grego esse moço, né? Bonito demais. Um, assim, um estilo masculino sensacional. Entendi. Me agrada muito. Agrada, né, Silvana? Agrada. É, faz... Tá no forte e forte. É, é lamberia... Enfim. É melhor. Deixa eu passar pro doutor aqui. É o lamberia. Doutor, além dos pelos, outro fator que faz com que as pessoas que gostam do doutor do axilismo, né, é o cheiro, né? As pessoas gostam de cheirar o suvaco do outro, sentir o odor e tal, se é agradável, se não é. Mas é considerado um fetiche, né? Não. A gente vai falar em sexo assim? É, é um fetiche? É uma delícia, né? É, velho. Cheirou o suvaco, uma delícia? É. Nós homens, nós liberamos o super hormônio, que é o hormônio que atrai a sexualidade, principalmente na axila e na virilha, e as mulheres no hálito. Então, toda vez que isso acontece com uma mulher que tá te encantando, você fica com o nariz, né, querendo respirar o hálito dela, de todo jeito, com esse pedaço, porque a mulher, ela se aninha na sua virilha, ó, na sua virilha, na sua axila, ou vai na virilha. Então, quer dizer... Então, tem uma razão, tem um hormônio que sai ali. Tem, tem, o ferormônio. Além do mais, o fetiche por pé. Tem. É outro, outro grande elemento erótico, né? Aliás, quando você gosta, é tudo muito lindo. Tudo. É. Não tem nada que não esteja lindo. Orelha é bom. Tudo é bom. É. Enfim, os especialistas aí, aí, ouvidos aí pela reportagem, mostram que o fetiche é mais comum entre os homens, porém as mulheres também gostam dessa região, porque se relaciona ali com a masculinidade, a virilidade do homem. Enfim. Era um hormônio. É, o sovaco é um negócio bem feio, né, gente? Depende quem que tá acoplado nesse sovaco, né, Silvana? Acho que o caminho é ele. Na verdade, é porque, assim, a gente não vê um sovaco com a pessoa no retorno, né? No entorno. A gente vê a pessoa e nela está... Não é só o sovaco que é bonito. Ele tem os braços bonitos, a boca muito bonita. Ele tem expressões, um olhar, assim, fascinante. Não é qualquer sovaco. Um corpo maravilhoso. Não é qualquer sovaco. E agora, eu concordo com o que o doutor Sérgio Almeida falou. É verdade. E não é, veja bem, não é o cheiro do perfume, não. É o cheiro do corpo, né? É o cheiro... É o famoso CC, né? Não é o CC de fedorento, não. É o cheiro do corpo masculino. É o cheiro natural. Ele realmente... Ele é muito estimulante mesmo. É. Ele é gostoso de sentir. A Ana Luísa e o Bom Giovanni estão olhando para o nosso papo. Esse povo não está batendo bem na cabeça. Não cheira a sovaca. É isso mesmo, Ana Luísa. É isso mesmo, Ana Luísa e o Bom Giovanni estão olhando para o nosso papo.